Bem, boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa reunião um pouco em nada da diretoria. Solicito então o secretário que chame o próximo item na pauta. Então, inicialmente, apenas informo que o item 14 foi retirado de pauta. Então, dando continuidade, Passo a chamar o item de número 1, o processo 48.500.10.62.2016.08. Reajuste a tarifa anual de 2016 da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. A partir de 1º de novembro de 2016. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Boa tarde a todos. A Amazonas Distribuidora de Energia é a prestadora do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 775 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 2,6 bilhões de reais. O reajuste tarifário anual de 2015 da Amazonas Energia foi aprovado pela diretoria colegiada da ANEL com a publicação da Resolução Homologatória nº 1980. E nesse processo, as tarifas da Amazonas Energia foram, em média, reajustadas em 27,28%, sendo 35,76% referentes ao reajuste tarifário econômico e menos 8,48% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a Resolução Homologatória nº 1980. A Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, por meio da nota técnica nº 381, de 31 de outubro de 2016, consolidou o cálculo do reajuste de 2016 da AME. E, em 26 de julho de 2016, há exemplos já do que a gente discutiu no caso da Boa Vista e da SER, expirou o prazo estabelecido para que a AME assinasse o novo contrato de concessão a fim de formalizar a sua intenção em se manter como agente prestador de serviço público de distribuição de energia elétrica em sua área de concessão. E a AME optou pela não assinatura do novo contrato e abdicou do seu direito de renovação na concessão. Em 3 de agosto, foi publicada a portaria no caso da AME A420, a qual designou a Amazonas distribuidora de energia como responsável pela prestação do serviço público de distribuição nos termos e condições estabelecidas pela portaria 388, até a assunção de um novo concessionário, ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorreu primeiro. A mesma portaria, a A420, estabeleceu que fosse realizado de modo ordinário o reajuste da AME no dia 1 de novembro de 2016. Fez-se que até o momento, também é exemplo do que ocorreu no caso da Boa Vista, a Amazonas Energy não assinou o termo de compromisso associado à prestação do serviço temporário, na figura designada, e até o dia 31 de outubro, quando foi consultado o cadastro inadimplente do setor elétrico, ela estava inadimplente com suas obrigações intrasetoriais, anteriores à portaria de designação e posteriores à portaria de designação. É uma inadimplência bem ampla. O relatório, pela manhã, a Procuradoria havia se manifestado em relação aos itens de reajuste, em relação à fundamentação, conforme as informações apresentadas pela SGT, existe a senada de implência intersetorial, e o que poderia ser afastado, no caso dela já tivesse assinado o termo de compromisso para atuar como designada de serviço temporário, mas ela também não assinou. Então, conforme consta da nota técnica da abertura pública de 63, audiência de 63, a qual foi aberta com intuito de estabelecer as condições da prestação de serviço público de distribuição, das concessões não prorrogadas, no termo da Lei nº 12.783, no período de prestação temporária, deverá ser realizado o acompanhamento e o monitoramento da gestão das distribuidoras abarcadas pelo novo regime. Nessa mesma audiência pública, foi estabelecido que os dirigentes máximos ou órgãos da entidade de administração pública federal, designado, e do sócio controlador, deverão assinar um termo de compromisso, por meio do qual se comprometem a caminhar o plano de prestação temporária do serviço de distribuição, que demonstre como preservar a continuidade do serviço, iniciar a convergência aos referenciais regulatórios de qualidade e eficiência, além de viabilizar o processo de licitação, que é a meta deste processo, já que foi já definido que não vai haver a renovação da concessão. Também se compromete a prestar contas a respeito da execução do referido plano e a assinatura do termo é condição precedente para a liberação de recursos da CCC, da CDE e da RGR, do empréstimo de recursos da RGR e da aplicação dos reajustes e revisões tarifárias. Visto que a AME não assinou até o momento o termo de compromisso e essa cláusula já tinha em vigência, essa obrigação mesmo durante a audiência pública, permanece o entendimento de que a inadimpenso com as obrigações intrasetoriais referentes à competência posteriores à designação da distribuidora como preciadora temporária constitui fator impeditivo para o processamento de um reajuste tarifário positivo, como é que seria o caso da Amazonas Energia. Diferente da Boa Vista, aqui haveria um aumento de tarifa. Portanto, em prevalecer nesse entendimento, se sugere que seja suspenso o processamento de reajuste tarifário de 2016 para a distribuidora até que as condições necessárias ao seu processamento sejam atendidas. Aqui, antes de passar ao dispositivo, cabem alguns comentários complementares. No caso da Boa Vista, havia uma redução de tarifa, mas a gente imagina que o fluxo de receita estaria equilibrado porque a redução de tarifa era principalmente explicada pela redução do custo médio do ACR, que é o custo da energia comprada bilateralmente ou gerada pela própria Boa Vista, e o restante viria via CCC e subsídio. Então, o fluxo de recurso estava um pouco preservado. Ali a gente poderia dar o reajuste sem prejudicar o equilíbrio econômico da distribuidora, pelo menos sem prejudicar mais, porque ela já não se encontra em uma situação muito boa, como foi debatido de manhã. Agora, aqui no caso da Amazonas, preocupa, porque ela teria direito a um aumento tarifário. E esse aumento tarifário já é a análise da ANEL para a tarifa de equilíbrio. Então, como ela não assinou o termo de compromisso, ela não pode receber esse recurso. E aqui vai gerar um desequilíbrio que é bastante preocupante, porque esse período que a gente tem, a única porta aberta atualmente para garantir a transição com essa prestação temporária, para chegar lá numa licitação com a empresa em condições de ser licitada por um preço justo, sem decair na qualidade do serviço, e nem decair na sua situação econômica e financeira, era que a gente tivesse esses repasses adicionais da CCC, da CDE, da RGR, e a aplicação da tarifa atualmente calculada. Então, aqui, a primeira etapa a ser cumprida era a assinatura de um termo de compromisso. A gente já vê uma inadimplência nessa etapa, o que é muito preocupante. Então, não vai ser possível deliberar. deliberar hoje, se prevalecer o entendimento da relatoria, mas a gente deve mandar uma comunicação à empresa informando da importância do cumprimento desse rito e, de certa maneira, demonstrando que a ANEL, como agência reguladora, acompanha esse processo e essa situação de descumprimento já da primeira etapa do rito, para que a gente possa fazer a transição e licitar, ela não é de... não traz uma boa perspectiva para a gente. Então, a gente vai ter que, de certa maneira, elevar um pouco o tom da atuação em relação a essa empresa, porque aqui, sim, a gente começa a ter um risco de piora na qualidade do serviço e das condições financeiras da empresa, que pode até, em última missão, se comprometer a solução, hoje, única viável, que é a licitação até 31 de dezembro de 2017. Então, diante do exposto que consta no processo 48.500.0010.62 de 2016, dígito 8, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta em anexa a fim de suspender o processo de reajuste tarifário anual de 2016 da Amazonas distribuidora de energia, haja vista que a não assinatura do termo de compromisso associado à prestação do serviço temporário implica na observância do inadimplemento do recolhimento de suas obrigações intersetoriais identificado nessa data que o reajuste, caso fosse processado, seria positivo. Prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constante da resolução homologatória 1980, de 27 de outubro de 2015, até a homologação do reajuste tarifário de 2016 e determinar a superintendência de gestão tarifária que notifica a distribuidora quanto à impossibilidade do processamento do reajuste tarifário anual de 2016, haja vista a inadimplência com a indicação dos débitos impeditivos até que seja comprovada a respectiva adimplência intrasetorial. Então, é o voto. Em discussão. Bem, aqui eu acho que é só um reforço do que foi já comentado pelo diretor relator e de fato, quando nós abrimos a audiência para disciplinar, audiência pública, para disciplinar essa questão que vai estar sujeita às distribuidoras chamada designada, especialmente o acesso a esses recursos, como foi comentado, de maneira excepcional, a ANEL, inclusive, cautelarmente, já colocou em vigência a disciplina exatamente para não haver nenhum prejuízo nesse fluxo de recursos. Isso já tem mais de um mês e é realmente preocupante o fato de que nesse período sequer assinou um termo que é um termo, inclusive, que foi previamente, inclusive, dado conhecimento às empresas e a assinatura desse termo é condição necessária tanto para ter acesso aos recursos dos fundos setoriais, do impresso, da RGR, como foi colocado, para o processo tarifário. E aqui, de fato, tem um prejuízo para a empresa porque ela não recupera esse período. Quer dizer, na nossa forma de decidir aqui, ela só faz jus ao novo patamar da tarifa a partir da data que nós deliberarmos. Nós não damos efeito retroativo a essa questão. Então, a cada dia que passa, ela está perdendo um financeiro que não vai mais recuperar. aí, portanto, essa situação, como diz o diretor Tiago, que será, inclusive, objeto de notificação à empresa e o controlador da mesma para que seja tomada providências urgentes, no sentido de tirar esse impedimento para ser deliberado o processo tarifário. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela emissão de resolução homologatória que visa suspender o processamento do reajuste tarifário anual de 2016 da Amazônia e do servidor de energia, haja vista a nossa assinatura do termo de compromisso associado à prestação de serviço temporário, implica na observança do inadimplemento do recolhimento de suas obrigações intrasetoriais identificado nessa data e dado que o reajuste caso fosse processado seria positivo. Porque, como foi explicado, diferente da boa vista que lá é uma redução por isso que lá foi colocado em prática. Também decidiu por prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constante da resolução homologatória 1980 de 2015 até a homologação do reajuste tarifário de 2016 determinar a superintendência de gestão tarifária que notifica a distribuidora quanto a impossibilidade de processamento do reajuste tarifário anual de 2016 haja vista inadimplência com a indicação dos débitos impeditivos até que seja comprovada a respectiva inadimplência intrasetorial. Próximo item.